Olá, bom dia, ho-ho-ha-ha! Sejam bem-vindos ao desafio número 24 do riso da alegria e da felicidade. E hoje o desafio é muito divertido, até porque é domingo, muitos de vocês podem estar na praia ou em casa simplesmente descansar. E este exercício de riso que vamos fazer é extremamente útil e perfeito para um domingo que é dormir uma cesta ou então simplesmente deitar para descansar. Então, uma das formas que nos encontramos de oxigenar o nosso corpo é através do riso e através dessa oxigenação. Criamos energia, mas ao mesmo tempo também relaxamos. Então, o que vamos fazer hoje é rir enquanto nos preparamos para dormir e para estar relaxados na nossa cama e na nossa almofada. Então, vamos começar? O que vamos fazer hoje é rir enquanto nos preparamos. O que vamos fazer hoje é rir enquanto nos preparamos. Espero que tenham uma cesta muito divertida e que descansen muito bem e nos encontramos no dia de desafio 25 em breve, ok? Volando a notícias. As gargalladas, sempre. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.